Festa da Abobra Festa da Abobra Usamos a parte de dentro para fazer uma porta especial de abóbora E a de fora usamos para fazer nossa lanterna de abóbora Linda! Agora seus porquinhos temos que nos vestir para a festa da abóbora Peppa está vestida como uma bruxinha Eu pareço uma bruxinha? Uma bruxinha! Você precisa dar uma risadinha O que é risadinha? É como as bruxas, bem assim Que ótima risada George está vestido como um dinossauro Dinossauro, uau! Um dinossauro acessador Estou aqui com você depois Ah, espetáculo! Oi, festa ainda não começou? Não, vocês jogaram muito cedo Oi! Eu sou uma bruxa George é um dinossauro Você é o quê? Eu sou uma cenoura estragada Hum, e o Richard é uma cenoura monstro Mas é assim que uma cenoura monstro é arrebenta? É Vamos lá pegar os outros para a festa Essa é a casa da Suzy Ah, é muito assustador Nós viemos pegar a Suzy Para a festa da abóbora Olá, Suzy O que você é? Eu sou uma linda pampira Eu sou uma pampira Eu não sei Ah, é Alguém que dorme o dia todo E tem uma rodada no de tudo Vamos pegar os outros Essa é a casa do Pedro Antônio Muito assustador Olá, Sr. Antônio O Pedro está pronto? Você Ah, que coisa assustadora é essa que você está crescendo É um super-herói Super-herói não é assustador Sou um super-herói assustador Alô Ah, o que foi isso? Olá, pessoal É o Benicão São lobisomem Alô 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 Se respondarem uma a outra, os tacos não conseguirão ir para a festa. Todos de volta para a nossa casa, para a nossa festa. Vamos à festa da abóbora, pessoal. Peguem um pedaço de porta de abóbora. Olá, Matemita Zela. Eu sou uma banqueira. Oh, uma banqueira. Minha antiga cidade, isso é estranho. A Matemita Zela não tem reflexo no espelho. Eu adoro o pé de abóbora. Tem fantasias, tem alternas. Mas o melhor de tudo é essa torta de abóbora. Certa, pig. Certa, pig. Certa, pig. Certa, pig. Certa, pig. Tchau.